Opa, queridos! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra esse canal do YouTube. A primeira coisa que eu tenho a falar é, me desculpem pelo áudio que tá saindo nos vídeos aqui. Eu tô gravando pelo celular e tal, pelo microfone aqui do fone de ouvido. E às vezes o gravador do celular, ele corta algumas partes e eu tenho que colocar o áudio da câmera. Então fica meio que desigual o áudio. Mas aí eu espero que dessa vez, né, celular, dê tudo certo e que esteja tudo certo o áudio. Do começo ao final. Caso não, ou eu colocarei só o áudio da câmera ou só o áudio do microfone. Enfim, eu vou resolver. Em breve eu vou comprar um microfone de lapela pra melhorar o conteúdo aqui do canal, tá? E na verdade eu só tinha essa coisa mesmo pra falar antes de começar esse vídeo. Então, ó, hoje eu vim aqui falar pra vocês 10 curiosidades, 10 fatos, 10 coisas que eu aprendi durante esses 3 anos. E agora iniciando o quarto ano na faculdade de publicidade e propaganda. Eu sei que a nota do Enem já saiu e uma leitora barra amiga veio falar comigo e me perguntando se eu recomendaria ela fazer publicidade e propaganda. E eu me sinto muito culpada em dizer faz ou não faz. Então, eu já tinha esse tema anotado aqui e eu acredito que pelo fato da nota do Enem ter saído, a galera já vai começar a se inscrever nos cursos. E eu acho interessante falar pra vocês o que eu acho sobre o curso, a faculdade de publicidade, a publicidade, enfim, de um modo geral. E essas 10 curiosidades que eu aprendi durante esses 3 anos de faculdade, sabe assim? Então, eu não tô aqui pra decidir nada por vocês, tipo, faz ou não faz o curso. Eu tô aqui pra falar as 10 coisas que eu aprendi, logicamente. É a minha opinião, é tudo que eu vivi durante esse tempo. Então, cheias de pipipipopopô, né menino? E vamos embora porque tem 10 coisas aqui, amores, pra falar pra vocês. Primeira coisa, a publicidade tá em todo, em qualquer lugar. Desde aquele momento que você pega aquele panfletinho que as pessoas estão te dando na rua, até aquele outdoor que tá enorme lá na avenida que você passa toda vez de carro ou de transporte público, né amores? Então, a publicidade tá em todo, em qualquer lugar. Tudo que vocês veem é publicidade. Sabe aquelas coisas super diferentonas que você encontra em shopping, em banheiros e sei lá, em qualquer canto assim que é super diferente? Certeza que aquilo é uma publicidade, porque as galeras de publicidade, as galeras de criação, gostam de pensar isso. E a publicidade tem muito disso, sabe? De fixar e deixar marcado e registrado na cabeça das pessoas que estão vendo aquilo. E principalmente quando se trata de algo muito visual, né? Então, a primeira coisa é que a publicidade tá em todo lugar, bicho. É quando você começa a fazer publicidade, você começa a perceber isso e você fica, caralho, publicidade, 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 publicidade. Enfim, é muita publicidade. Segunda coisa, existe algo na publicidade chamado texto legal. É uma mensagem que tem oculta nas frases, nas mensagens que estão ali, sabe? Principalmente em outdoor, é muito comum. Um exemplo, vocês estão passando em algum canto e vê um outdoor falando assim, matrícula gratuita e pague só o terceiro mês e em diante das suas mensalidades. Se tiver um asterisco ali, aquilo ali se chama o texto legal. Ou seja, tem uma mensagem oculta por trás daquilo. E geralmente, geralmente, elas ficam nas laterais ou nos rodapés dos outdoors e tal, de panfletos e qualquer coisa que tenha texto legal. Aquilo ali é um texto que você, obrigatoriamente, por lei, tem que colocar pra ocultar aquela mensagem, sabe? Assim, não é propaganda enganosa. Propaganda enganosa é caso não tenha aquilo, sabe? Mas ali, seja... É mais pra você atrair a atenção do consumidor, né? Do público que você quer atingir, sabe? A gente tá publicada, é muito mafiosa, bicho, é sério. Terceira coisa, calma. Respira. E tem, sim, cadeira de cálculo em publicidade. Minha gente, olha. Quando eu soube, no período que eu paguei uma cadeira de cálculo, eu fiquei, meu Deus, eu vou reprovar. Mas calma que não é, tipo, cálculos absurdos que vocês vão ter que fazer. No meu caso, eu usei calculadora. Minha professora autorizou a gente usar calculadora. Mas são cálculos, tipo, de subtração, divisão. O básico, assim, de matemática que a gente tem que saber, sabe? Não é bicho de sete cabeças. Eu pensei, pensei que eu logo ia reprovar. Mentira. Tirei nota boa nas duas provas que teve. É super simples, mas existe, sim, cadeira de cálculo. E eu fiquei impactada quando eu cheguei. A professora, ó, vamos pagar uma cadeira que vai ter matemática. Ué, querida, tudo bom, né? Vai me reprovar já, né? Mas é isso. Teve cadeira de cálculo, mas é super tranquila. Não é bicho de sete cabeças, tá? Então acalma teu coração. E você, assim como eu, morre de medo de cadeira de matemática. A quarta coisa é que existe, sim, um dicionário publicitário. Tu já pensasse, mina, num dicionário publicitário? Eu, bem no começo da faculdade, eu paguei uma cadeira que a professora obrigou a gente a aprender o dicionário publicitário. Claro que eu não sei de tudo, claro que acho que acredito que ninguém saiba de tudo, porque são muitas palavras. A maioria são muito palavras em inglês, então acaba, né, amor, isso fica um pouco difícil. Tipo, target, job, deadline e outras palavras aí que existem, né? Que a minha cabeça só veio essas agora. Mas existe um dicionário, sim, de palavras, de termos que você acaba usando ali entre os publicitários, entre a galera que você tá trabalhando e tal. Inclusive, são termos que eu uso muito, porque eu trabalho, sou estagiário numa agência de publicidade. Então eu uso muito com as minhas amigas, sabe? Mas é algo que você vai aprendendo com o tempo e, lógico, não vai ser do dia pra noite. E quando você coloca aquilo em prática, no meu caso, que estou estagiando numa agência de publicidade, é mais fácil pra você pegar a prática de falar. Tipo, você falar deadline, job, entre outras palavras, de uma maneira muito mais fácil, sabe? Assim, do que você imaginar. Nossa, vou aprender um dicionário publicitário. Quinta coisa, você não precisa ser uma pessoa desinibida ou ter um canal do YouTube pra estar gravando vídeo ou estar gravando stories no shopping o tempo todinho, né, amores? Uma das coisas que eu aprendi durante o tempo do curso de publicidade é que existem pessoas na minha sala que são tímidas e que não gostam de apresentar trabalho, sabe assim? E que serão publicitários incríveis. Acredito que pelo fato de ser um curso de comunicação social, as pessoas pesam muito que você tem que ser uma pessoa comunicativa. E acredito que sim, né? Você tem que se comunicar e tal, mas não precisa ser necessariamente por palavras. Enfim, não sei se vocês entenderam bem o rolê. Mas não precisa ser uma pessoa desinibida ou se apresentar um canal no YouTube pra estar gravando vídeo e expondo a sua cara direto na internet, sabe? Você pode ser tímida e ser uma publicitária incrível. Foi algo que eu aprendi. Não que pra mim seja um problema, né, amores? Fiquei a bicha o dia todo gravando stories e tendo um canal no YouTube que tá se expondo direto na internet. Mas fica aí a dica pra vocês. A sexta coisa é que a publicidade, ela não só vende produtos. Ela vende ideia, ela vende conceito. Ela muitas vezes manipula você a seguir um determinado estilo de vida, a seguir algum padrão, sabe? Não é padrão. Eu gosto de considerar um padrão. Você acaba seguindo uma linha, mais ou menos, que a publicidade quer que você siga, sabe? Seja um estilo de vida pra você ter um carro massa, seja, sei lá, um produto de maquiagem que você quer ter, seja um estilo de vida mais saudável que você quer ter, sabe? Assim, a publicidade, ela não só vende o produto, tipo, estou vendendo esse celular por um celular, sabe? Ela vende um conceito, ela vende uma ideia. E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis da publicidade que eu estudo. É para além de ser um produto, para além que, logicamente, a publicidade quer vender. Além de vender o celular, ela vende o que tá mais do que o celular, sabe? Assim, porque você não tá comprando só um Moto G6. Você tá comprando um Moto G6 porque ele tem uma câmera incrível, porque você será uma pessoa descolada, porque você, sabe, vai conseguir gravar vlogs e vídeos e stories incríveis para você compartilhar na internet, tipo, sabe? Eu gosto, isso é uma das coisas que eu mais amo na publicidade, é além do produto, é além da venda do material, sabe? Assim, é a ideia, o conceito que você desenvolve através de uma campanha, através de um produto, através do que você quer vender. Para mim, isso, sem dúvidas, é o que me encanta na publicidade. A sétima coisa é que não existe exclusivamente e unicamente o setor de direção de arte e de criação, que é a dupla criativa, o setor criativo, como a gente costuma falar. Você não precisa começar a faculdade de publicidade sabendo Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel, ou saber fazer textos, para trabalhar apenas nesse setor, que é o setor criativo. Você pode, sei lá, ser muito bom em um atendimento ao cliente, trabalhar como atendimento, ou saber bem de matemática, trabalhar ali na parte de mídia e tal, enfim. Existem outros setores da publicidade que não é apenas o setor criativo para você trabalhar. É uma das coisas que as galera pesa muito. Ah, não sei o que, só tem isso. Não, possa ser que apareça muito mais vaga de direção de arte e de redação do que para mídia, do que para atendimento. Mas tem, aparece e tal. Enfim, gente, é isso. É algo que eu percebi durante esses três anos de publicidade. Oitava coisa, que provavelmente você já ouviu falar muito, não só, tipo, antes de começar a faculdade de publicidade, mas também no curso, mas o rádio não está morrendo, gente. O rádio está em segundo lugar no ranking dos meios de comunicação, mas bem pagos, né? Dá para acreditar que o rádio está sendo bem pago. Não é a internet, entendeu? A televisão está em primeiro lugar, o rádio está em segundo e a internet está em terceiro ou é em quarto. É mais ou menos isso. Mas eu sei que o rádio está em segundo, a TV em primeiro. Então, o meio de comunicação de rádio não está morrendo. Eu já estou em terceiro ano de faculdade e a galera continua insistindo em fazer publicidade, em colocar em rádio e tal. É um dos meios mais bem pagos, né, amores? Então, tira essa ideia da tua cabeça que o rádio não vai morrer. Os meus professores que ensinam e tal, eles dizem que desde a época que eles estudavam, os professores falavam que o rádio ia morrer. E até hoje o rádio continua em segundo lugar. Então, né, amores, forçar o rádio. Nona coisa, meu amor, que você vai sair da sua zona de conforto, da sua bolha e isso é obrigatório. Não é obrigatório porque alguém vai te mandar, é obrigatório porque você vai precisar sair para você atender diversos clientes. Porque você não vai só, se você for uma pessoa muito sortuda, mas você não vai atender só, no meu caso, clientes de beleza. Muito pelo contrário, na agência que eu trabalho, não tem um cliente de beleza. Então, tipo, eu amo beleza, eu falo sobre beleza o dia inteiro, compartilho muito aqui na internet, nas minhas redes sociais, mas não tem um cliente de beleza que eu atendo, sabe assim? Então, eu tenho outros clientes que eu jamais imaginei atender na vida e que eu tenho que sair da minha zona de conforto, da minha bolha, para poder abrir o meu olhar e ver as outras áreas, sabe assim? Os outros ambientes que eu vou ter que ter conhecimento para poder desenvolver uma campanha, para desenvolver peças publicitárias para o cliente. Então, amor, você vai sair da sua zona de conforto. E não é porque ninguém está te obrigando, não, bicho. É porque tu precisa mesmo. A décima coisa é algo muito meu que eu percebi desde o primeiro dia que eu pisei na sala de aula. É que assim, minha gente, olha, presta atenção. Desde o primeiro dia, lembro como se fosse hoje, que eu abri, menina, a porta na sala. Eu só dei de cara com um monte de viado de sapatão de LGBT, né? De um modo geral. Gente, é sério, eu nunca vi. Tanto viado, tanto sapatão junto numa sala só. Eu nunca sabia que compactava. Entendeu? Tanto viado, tanto sapatão dentro de uma sala. Sério, acredito eu que os cursos de comunicação, de um modo geral, tendem a ter uma galera muito grande de LGBT. Inclusive, até hoje na minha sala, tipo, a gente conta os héteros, assim, sabe? A dedo, porque a maioria é LGBT e tal. Foi algo que eu percebi, assim. Eu queria colocar essa curiosidade. Porque, gente, sério, se alguém falasse a mim, Rick, ó, o curso de publicidade só tem viado de sapatão. Bicho, aí eu escolhia, mesmo que nem gostasse. Aquelas, eu já estou brincando. Mas, tipo, é sério, é muito incrível. Foi muito maravilhoso pra mim descobrir isso. E até hoje eu percebo na faculdade, quando eu vejo a galera de comunicação, viado de sapatão, bichos e afim, sabe? Tipo, amo as LGBTs ocupando os cursos de comunicação. Sério, é maravilhoso. E é uma curiosidade. É algo que eu nunca imaginei na vida que eu fosse saber, né? Que um curso compactaria tanto LGBT na vida. Enfim, gente, eu acho que é isso. Não sei se o vídeo ficou muito longo. Espero que não. Eu espero ter esclarecido algumas coisas sobre a faculdade de publicidade, sobre a publicidade de um modo geral. De verdade, espero ajudar você do outro lado da tela que está aí precisando e que quer começar a fazer a faculdade de publicidade e tem algumas dúvidas e tal. Se quiser, é só comentar aqui embaixo que eu vou tirar qualquer dúvida pra vocês. Se eu souber, claro que eu também não sei de tudo. Mas, três anos de publicidade dá pra tirar muita coisa, né? Dá pra aproveitar muito conhecimento e passar adiante pra vocês. É isso, meus amores. Mais uma vez, reforçando que eu não estou aqui pra falar faz o curso ou não faz o curso, estudo ou não estudo a publicidade. Eu escolhi publicidade quando eu já estava no segundo ou no terceiro ano lá do ensino médio e tal. Eu criei entre jornalismo e publicidade. Ambos são cursos de comunicação, mas ainda assim a publicidade me atraiu mais e eu me dou muito mais bem com a publicidade. Vocês podem estar pensando ou se perguntando aí, Henrique, você gosta do seu curso de publicidade? Então, eu só quero que o período acabe. É real, tipo, eu gosto do curso de comunicação, eu amo, eu sou comunicadora. Deu um canal no YouTube, eu sou uma comunicadora e tal. Eu amo curso de publicidade e tal. Eu aprendi muita coisa e acho um curso muito incrível. Quero trabalhar pro resto da minha vida na agência de publicidade. Não quero trabalhar do resto da minha vida na agência de publicidade. É algo meio assim de... Pra sempre estar trabalhando numa agência de publicidade. Mas eu acredito que a experiência que eu tive nesses três anos de faculdade e nos estágios que eu já fiz valeram muito a pena, sejam experiências boas ou experiências ruins, não é verdade? Mas é isso, eu espero, de fato, ter ajudado alguém aí, ter esclarecido algumas coisas. E agora cabe a você se decidir se você quer ou não começar a fazer a faculdade de publicidade e propaganda. Qualquer coisa, fala comigo nas redes sociais. Eu vou amar ter vocês por lá pra tirar essas dúvidas. E é isso, ó. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like pra me ajudar, né? Ajudar o trabalho da publicitária, da blogue... Da futura publicitária ainda, né, amores? Da blogueira aqui. Compartilha esse vídeo com os teus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Enfim, compartilha esse vídeo pra levar essa informação pra uma outra galera. Se tiver alguma dúvida, como eu já falei, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar responder e esclarecer algumas coisas pra vocês, né? Tamo aqui pra ajudar umas às outras. Ninguém só tá a mão de ninguém e âmbito nenhum da vida, sabe? E, ó, se você quiser me seguir nas redes sociais, tá tudo aí na frente, tá tudo aqui embaixo. É tudo rica e negrezo. Quero você mesmo. Você que tá assistindo aí. Lá no meu Twitter, lá no meu Instagram, pra gente conversar, fazer amizades, trocar likes. Enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, né? Quero ter vocês pelas minhas redes sociais. E se quiser tirar dúvidas por lá, tamo aí, né? O Instagram agora disponibilizou, bicho. A bicha vai ficar mandando áudio. A bicha vai ficar mandando áudio pra vocês o tempo todinho. E é isso, ó. Muito obrigada por tudo. Um super beijo. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Falei pra se inscrever? Acho que não. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal pra não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. E, ai, cansei, bicho. Eu falo rápido demais e falo muito. Ó, um super beijo. Fiquem com as boas energias. E até os próximos vídeos desse canal, tá, meus amores? Tchau!